e prepare um bolo da sua preferência pode ser uma massa pronta de coco e depois reserve três laranjas já espremidas um leite de coco um leite condensado e um pacotinho de coco ralado de preferência aquele que já vem úmido e aí depois do seu bolo assado vai seguir o passo a passo para ele ficar bem molhadinho e delicioso gente eu já fiz essa receita um monte de vezes mas essa superou olha maravilhosa e a partir daí use a sua criatividade você pode empanar as fatias de bolo embrulhadas em papel alumínio e servir aos seus convidados agora se for só para a família poupe a sua trabalheira todas vamos fazer do jeito mais fácil e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.